É uma longa estrada na vida Vou correndo e não posso parar Oi, oi, tudo bem? Melhor agora. Você quer fazer um favor pra mim? Rapaz, tô meio ocupado, cara. Não, não, é rapidinho, um minuto. Só preciso pegar o salão ali na esquina e eu não posso desligar aqui e não posso ficar seguro na mogueira. É rapidinho, hein? Rapidinho. Segura a mogueira pra mim um instantinho, tá? Eu não posso desligar porque eu tô com problema aqui no encanamento e eu vou buscar ali o sabão, tá? Tá bom. Obrigado, hein? De nada. Segura com um jeitinho aí. Eu venho já, viu? Tá bom. Só pegar lá o sabão. Pai, foi ele que jogou água em mim. Pode bater nele. Bom dia o que, amigão? Por que bom dia? Você jogou água no meu filho? Não, não foi eu não, cara. Você tem problema? Foi ele ou não foi, filho? Foi. Pode pegar ele. Ele é muito folgado. Tá te confundindo? Então ele tá mentindo? Não, mas ele não tem... Você não tem vergonha não, rapaz? Você não tem filho não? Você não tem vergonha não? Foi ele, pai. Não tem vergonha não, não tem vergonha não. Eu tava passando, tava indo trabalhar. Ah. E o tiozinho pediu pra... Então ele tá mentindo? Então ele é mentiroso? Não, porque eu... Então ele tá louco. Tá chamando meu filho de mentiroso? Não, não. Já ameaça. Olha lá, ele lá. Bate nele. Ele lá. Ele molhou. Ele o quê? Ele... O senhor, ele... Foi ele? Você que tá com a mangueira na mão? Ele pediu pra mim segurar só a mangueira. Ele que tava lavando aqui, ó senhor. Vamos bater com o pastor por aqui, cara. Hein? O senhor não pediu aqui pra mim segurar a mangueira pra ele? Tudo bem, senhor? O senhor? Hein? O senhor não pediu pra mim segurar a mangueira, se o senhor ia buscar só o sabão. Mangueira? Mangueira? Que mangueira? Não tem nada de mangueira. Aqui é a mangueira da água, ó. Ele tava lavando as caixadas. Eu não te conheço. Tô louco, meu amor. Eu também não te conheço. Nossa, isso me complica, né? Eu me molho aí. Quem foi que te molhou, filho? Qual dos dois te molhou? Esse aqui. Ele que me molhou. Esse aqui. Então meu filho tá mentindo, então. Não. Vai. Vai. Vem aqui, meu cabrudo. Pega ele. Foi ele, pai. Ele que me molhou. Tô empolgado. Não tem vergonha, não, amigo? Jogava no meu filho? Não, foi eu não. Só cheguei agora aqui, ó. Ele tá mentindo, então? Ele é mentiroso? Não, foi eu não. Você não veio aqui. Você mandou molhar pra ele aqui, ó. Foi sim, quebra ele. Ele que me molhou. Foi eu não. Cheguei agora aqui, ó. Foi o cara que mandou aqui, ó. 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 O cara que brilha aqui. Só quer dizer que o meu filho tá mentindo. Então, meu filho é mentiroso. Não, só foi muito velho, meu. Só foi muito velho. Foi eu não. Você não tem vergonha, não, xará? Foi eu não, foi eu não. Você não tem vergonha, não? Foi eu não. Foi eu não. Você tá molhando criança? Foi eu não. Foi eu velho, foi eu velho, safado. Eu não tô vendo nenhum velho. Cadê? Foi eu não. Que é o que você merece. Foi eu não, velho. Foi eu pegar essa mangueira e rolar o seu pescoço. Eu tô consciente, meu. Foi eu não sei que eu não. Foi o meu filho é mentiroso, então? Não, só foi o velho. Foi não, foi o velho que mandou a segurar a mangueira pra ele. Que velho? Que velho? Que velho? Que sapado aí, ó. Que velho sapado aí, ó. Que velho? Fala aí, velho. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Fala aí. Tudo bem? Fala aí, velho. Fala aí, velho. Eu? Eu dei mangueira pra você? Foi você me deu mangueira pra você? Tá. Foi. Não, não. Quem que foi? Qual dos dois foi? Foi esse aqui. Não tem vergonha, não. Você não tem vergonha com a cara, não? Você não tem vergonha, não, vagabundo? Não tem vergonha, não? Não tem vergonha, não? Foi esse aqui, pa. Esse que me rolou. Deixa lá, tá loucão? Chega aqui, meu irmão. Chega aqui, não corre, não. Não corre, não. Então ele é mentiroso, então? Foi o tiozinho. Que tiozinho? Que tiozinho? Tá doidão? Que tiozinho? Meu filho é mentiroso, então? Foi o senhor que jogou. Então eu vou te molhar, então. Certo? Foi o senhor. Pra você aprender. Pega ele, pai. Vai. Que senhor, Xará? Senhor. Foi ele que jogou. Ele quem jogou, irmão? Foi esse aqui, pai. Pega ele. Se o moleque tá falando que é você... Não, ele foi. O senhor tá falando que foi esse velhinho que jogou água no moleque? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? E você consegue segurar? Porque se eu deixar no chão, a molecada, ó, começa a brincar. Você me consegue? Segura ela um minutinho pra mim. Tá bom. Eu já volto, viu? Pronto. Deixa eu ir lá buscar o sabão. Não vai demorar não. Não, não, não. Já já tô aqui, tá? Dois palitos. É só pegar o sabão lá. Foi ele, pai. Ele que me molhou. Foi? Foi esse senhorzinho aí? É, foi esse por água. É? Foi ele, pai. Ele que me molhou. Bom dia, senhor. Esse por água. Deixa eu jogar água no meu filho. Você tem algum problema? Ele jogou sim. Não? Então ele tá mentindo? Ele é mentiroso? Pega ele, pai. Ele foi. Não foi, não. Foi sim. Então quem foi, então, que jogou? É... Quem foi que jogou? Foi o senhor. Que outra pessoa? Que só tem o senhor com a mangueira aqui? Tinha o senhor aqui. Tinha o senhor aqui. O senhor que eu tô vendo aqui é o senhor. Ele sim, pai. Tem certeza que foi ele, filho? Eu tenho certeza. Esse aqui. Esse folgado. Quem que foi, então? Foi o... Ô, meu. Ei, ei. O senhor não tem ir molhando as pessoas na rua? Fala que não foi o senhor que molhou. Pega essa mangueira desse bendito. Ô, para! Pega ele, pai. Pega ele, pai. O senhor tá ficando louco? Tá doido? É. Pega ele, pai. Foi ele que entregou a mangueira. Foi ele. O senhor tá molhando o rapaz agora aí? Agora tá falando que não foi? Foi ele que entregou a mangueira. Quem foi que te molhou? Foi ele ou foi ele? Foi esse aqui. Pega ele, pai. Pega ele, pai. Pega ele, pai. Vamos molhar de novo. Vai molhar quem você vai molhar? Vai molhar ele de novo? Quem? Quem vai molhar de novo? Vida aqui essa mangueira. Vida aqui. Vida aqui. Pega ele aqui. Pega. Pega. Sua trancheira. Pega ele aqui.